Fala meu povinho, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo e nesse vídeo Eu vou estar mostrando Algumas comprinhas que eu fiz De slimes Então vamos lá? Então Eu comprei Na farmácia Drogas Mil Eu comprei Esse shampoo Que é Pra poder fazer slime E ele vai estar o preço na tela Todos os produtinhos vão estar com preço na tela Pra vocês verem E ele tem 325ml Então eu achei que valia a pena Porque era meio que Baratinho E ele é transparente, então não vai interferir na cor do slime Espuma de barbear, normal Aqui tá branco Porque eu botei espuma de barbear Pra vocês vão ver Então no caso isso aqui é transparente E esse hidratante Da Da marca Paixão Que é baunilha com cereja É bem cheirosinho E eu nem sei a cor que ele é Eu acho que ele é tipo um rosinha claro Tá? Então é bem cheirosinho Por isso que eu comprei ele Porque ele é cheirosinho e também não foi tão caro Ele vem com 200ml Aí eu comprei essas coisas tudo ontem E a minha tia me deu lá no Calunda Então vem na parte de descartáveis Eu comprei esses botinhos aqui Minha tia me deu na verdade Esses botinhos Que é assim Ele é um pouquinho mais durinho do que aquele outro redondinho E vem 20ml E foi essa cola que tá cheia Eu não usei ela ainda Porque eu tenho uma restinha de nada Da minha outra cola Eu uso cola pret Porque funciona muito bem E é muito boa essa cola Dois corantes novos Esse Que é o laranja E eu não tinha Eu não achei na loja que eu fui Eu não achei o amarelo Assim Porque ele é em gel Então eu tive que comprar esse de Como é que é o nome? Em pó mesmo Não me lembro quanto foi Eu também comprei na mesma loja Só que eu comprei hoje Esse Essa essência de tutti-frut Que eu não sei Sei lá Não sei se funciona na slime Mas eu tô com a gente botando Nossa Tem muito cheiro de tutti-frut Muito Chega sempre Tem no meio de jatinho Tá E eu tenho Essas quatro colas Porque eu usei duas Pra fazer Não Essas são quatro Duas pra fazer uma clear slime Mas não deu Tá meio manchadinha Que o corante soltou Lá dentro Que eu dou o potinho Ó Essas colas aqui Elas são as colas Transparentes Não é aquela Como é que se diz? Não é aquela desopor É transparente Por isso que eu comprei Pra fazer clear Tá bom? Clear Clear Mas Eu fiz uma Só que não deu muito certo Porque ela ficou um pouco dura E também eu comprei hoje Três potinhos Minha saco de boricada Porque minha saco de boricada Tinha acabado Comprei hoje E O Bicarbonato Ainda tá cheio Nossa Eu vou abrir aqui Sem querer É isso Eu comprei só Aqui tá Um ladinho Tinha suas comprinhas Mas Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal E gente Vai ter vários outros vídeos De slime Tá bom? Então é isso Um beijão Tchau, tchau E fui Tchau